Luciana nasceu na minha casa, na minha casa. Ficou comigo um bom tempo, depois a mãe casou e foi ficar com a mãe, mas Luciana, ela é uma ótima, uma filha. Luciana é uma mãe dedicada, zelosa, uma esposa presente e preocupada, né? Preocupada com as coisas de casa, com os interesses da família e dessa mesma forma, reflete na vida social lá fora. Essa mesma preocupação que ela tem em casa, também tem na rua com as causas sociais. Luciana é minha mãe. Amigável, família. Luciana quando criança, ela tinha aquela coisa assim, dela querer, né? Ela queria ser, ela queria ajudar desde criança, até em brincadeiras que ela tinha com a criança, ela queria sempre assim, né? Estar ensinando, gostar muito de ensinar e brincar de professora, né? E aqui na nossa comunidade, na nossa cidade, a gente vê esse desenvolvimento dela e o reconhecimento da comunidade para com ela, justamente por conta dessa luta, dessa participação e ajuda direta à comunidade. Acho que o Luciano é um papel importante para a construção de uma pauta chamada Genocídio da Juventude Negra, né? A cada final de semana na nossa cidade aí morrem 17 jovens, tá? E a gente tem que ter um mandato forte, sólido, né? Para a gente conseguir que a nossa juventude tenha, sim, um emprego, tenha, sim, uma oportunidade de uma qualificação e que se interaja na sociedade. E quando ela entrou na política, né? Que ela começou a ser filiada da partida, né? Eu achei até assim, não gostava que ela fosse porque... Não, mãe, mas eu sou isso aí, eu gosto de fazer. Mãe, você deixa de fazer o que eu gosto? O que eu quero? Eu digo, tá, então... Aí eu vi, né? Contra a eleição, né? Perdeu aquela coisa de empate e tudo, mas... Se pudesse até dizer, pare, pare. Eu não podia falar, pare. Porque é uma coisa... Mãe, está no meu sangue! Está no seu sangue, então vá, luta! Até se você puder morrer pela sua pátria, você morre. É uma boa amiga, para o portão todo. Não tem uma pessoa que procure liciar, que ela não sirva. Tem muita gente aqui que está empregada, porque ela entregou. Tem muita gente aqui doente, sem recurso para ir, nosso pai se internar. Ela internou e Deus abençoou, está aí vivendo. E eu tenho certeza, certeza, que minha neta vai ganhar e vai ajudar todo mundo. O portão, como muitos sabem, é taxado como uma campanha enganosa nessa época de eleição. E por isso, um recado para vocês. Esse ano, ninguém me engana. Eu vou votar em Luciana. É Luciana, 65123, para construir um mandato forte de juventude para a cidade de Lauro de Freitas. Eu vim pedir o apoio de você para minha mãe. Minha mãe é Luciana, 65123. É Luciana, 65123. Peço que votem em Luciana, 65123. As pessoas que não votaram no passado, os que falaram, aquele voto foi o mesmo. Vai ver o resultado agora, com certeza. E você vai ver o resultado agora, com certeza. E você vai ver o resultado agora. E você vai ver o resultado agora, com certeza.